Cleusa é esposa do Nadir, que há quase um ano espera por uma cirurgia. Ele está com entupimento nas carótidas, está aguardando cirurgia no HGG desde fevereiro do ano passado. A cirurgia dele foi protocolada 1º de fevereiro, até que em agosto ele foi vítima de um AVC isquêmico. Hoje ele está com 90% de entupimento das veias, das carótidas, e a situação dele se agravou muito e a cirurgia até hoje não saiu. Quem também espera na fila por uma cirurgia há um ano e sete meses é o David. Ele perdeu o movimento do braço esquerdo, que ficou torto depois de um acidente de moto. Estou esperando por um processo cirúrgico, cirurgia eletiva do braço da capícula. Já tem um ano e sete meses que eu estou esperando essa cirurgia. Casos assim de espera por uma cirurgia ou uma vaga de UTI, por exemplo, são encaminhados para a central de regulação, seja do município ou do estado. O que muita gente pergunta é como funciona essa central de regulação. Quais são os casos prioritários? Como saber se o paciente está na fila de espera? É o que nós viemos saber hoje. O Complexo Regulador é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde e essa unidade organiza o atendimento do paciente. A gente costuma falar que é a espinha dorsal de uma Secretaria de Saúde, porque é a partir daqui que é onde o paciente tem acesso à média e alta complexidade. O que é isso? Acesso aos serviços especializados, a consultas especializadas, às internações das unidades hospitalares próprias e conveniadas com o estado. Hoje, a fila de espera na regulação do estado para casos de urgência é em média de 700 pacientes por dia. Para cirurgias eletivas, esse número é de 16 mil pessoas. Para exames, 26 mil e consultas, em torno de 60 mil pacientes. A médica e diretora técnica da regulação do estado explica como os casos são tratados por prioridade. Os pacientes são lançados por suas unidades aqui no nosso sistema e cada médico faz a avaliação de acordo com a gravidade do caso. Então, avalia se é um paciente que tem que ser encaminhado imediatamente, por exemplo, a um hospital de urgência, e aí ele já coloca esse hospital como executante e já dá aceite nessa ficha. Nesse mesmo momento, o hospital executante tem ciência que a gente está encaminhando esse paciente para lá. Para saber se o paciente está na fila de espera do complexo regulador, basta acessar o site da Secretaria Estadual de Saúde, clicar no tipo de procedimento aguardado e no ícone fila de espera. Depois disso, é só inserir os dados solicitados. O superintendente do complexo de regulação explica que o maior desafio hoje é unificar o sistema das centrais de regulação regionais com a do estado e enxugar as filas de espera. Hoje nós temos complexos reguladores regionais, os próprios municípios têm as suas regulações, ou seja, os pacientes dão entrada nos procedimentos ou nas solicitações direto nas unidades dos municípios. A partir desse filtro que ocorre dentro do município ou dentro da região, essa solicitação vem para a regulação estadual. Recentemente, o governo de Goiás assumiu integralmente a regulação de vagas de unidades de média e alta complexidade do estado. O órgão regula e intermedia os serviços do Sistema Único de Saúde. Com isso, a pasta passou a gerenciar o acesso às vagas de todas as 30 unidades de saúde de Goiás, entre elas as policlínicas e hospitais. O desafio que nós estamos trabalhando é que a gente tenha aí uma interligação entre esses sistemas e esse caminho do paciente seja feito de forma unidirecional, ou seja, o paciente esteja exatamente em uma mesma fila, porque hoje ele pode estar duplicado ou triplicado a depender do sistema que ele esteja inserido.